Faz o Hulk, Hulk, sentando de 4 Faz o Hulk, Hulk, sentando de 4 Kevin, o Gris, manda pra ela Té espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk, sentando de 4 Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk, sentando de 4 Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Té espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Vem no chup, chup, babado e molhado Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquiando de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Bolaê, risaê, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele bele bele, que eu já tô fazendo Então, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Pênis, o bravo Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai ser de espino, deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina, match muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada, simpática Deixa o Kevin com gostoso e quero mais Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra quem foi maltratar a menina E hoje de maior o Kevin cria Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai ser de espino, deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina, match muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada, simpática Deixa o Kevin com gostoso e quero mais Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra quem foi maltratar a menina E hoje de maior o Kevin cria Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo Descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo Vai descendo, vai a bola pro pai Novinha vai descendo, vai descendo Chegar logo nessa festa que é pra gente não trombar com aquele povo Ah, eu não acredito Gente, não é aquela garota que se acha que tem um pai com farrão Isso, Lívia, vai dar isso Nossa, que show de horror Meu Deus, olha essas patricinhas chegando Eu preciso de uma bebida Vai começar o combate Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beiju Vai tomar surra de bumbum Turudum Tirudum Tirudum 데�udum Tredudum omb Round 1 Botas pra tremer, tremê, tremer Round 2 bota pra descer Round 3 joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Que não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute em qualquer um Oi bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um preju Vai tomar surra de bumbum Tududum turudum turudum Tududum turu dum turu dum Round um, on bota's pra tremer, tremer tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o copotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Joga, joga, vai Finaliza quando vai no chão, vai no chão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Errar é humano, eu já te disse Errar é humano, eu já te disse Mas voltar pro seu ex já é burrice Uns namorando e eu sigo livre Uns namorando e eu sigo livre Fico de fora só observando o chão Fico de fora só observando o chão Hoje eu tô sensacional De te soltar o beat que hoje eu vou descer no grau De te soltar o beat que hoje eu vou descer no grau Hoje eu vou descer no grau Hoje eu vou descer no grau Sofro por um, mas beijando outra boca Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra Eu pego o mesmo e dez é pouco Pode jogar água que eu tô passando o rodo Pode jogar água que eu tô passando o rodo Pode jogar água que eu tô passando o rodo Hoje eu tô sensacional DJ solta o beat que hoje eu vou descer no grau DJ solta o beat que hoje eu vou descer no grau Hoje eu vou descer no grau Hoje eu vou descer no grau Eu pego o mesmo e dez é pouco Eu pego o mesmo e dez é pouco Pode jogar água que eu tô passando o rodo Pode jogar água que eu tô passando o rodo Pode jogar água que eu tô passando o rodo Hoje eu tô sensacional DJ solta o beat que hoje eu vou descer no grau DJ solta o beat que hoje eu vou descer no grau Hoje eu vou descer no grau Hoje eu vou descer no grau Pô 900, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão, mano Várias mina querendo colar da peão Vamos aí, partiu? Cada um vai com um, mano Porra, vamos mesmo? Fazer o quê? Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou Olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa, mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Mas que os placos cheios de novinha, e os bode ferraria sozinho O que ela se quer sentar pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô vou te amassar dentro do gol O que ela se quer sentar pra mim? Lógico que eu vou Acho que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô vou te amassar dentro do gol É isso aí, Zó! O nome você já conhece, né? É nome ou número? Fica a seu critério E aí A960? Nove, zero, zero, e... E aí 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 Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô, vou te amassar dentro do gol 0-0-0-0-0 Senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nota dentro do gol Me enxigou que esse popô, vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me colachou, olha como que o jogo virou Com a BM e com a Lanja em casa, mas ela só quer peão de cor Novidades na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê transe, tudo isso a amiga contou Não fui, não bebo, só transe Quer desafiar, só vim ao meu Cê vai sentando, costa da lapada Cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, beber não sai de cima Respeita ou faça, não me subestima Não fui, só vim ao meu Não fui, sim, pede, tá Então vai e desce, deu, nem, te, te, desce do Em tal pré tralpa do roce, roça Sane e retendo, aguenta a calada Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê vê, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans, quer desafiar, só vim amor Cê vai sentando com essa talapada, cê vai jogando com essa bela rava Que sedução, bebê, não sai de cima, respeita ou faça, não me superestima Não vai subindo, não, não subindo, então vai descendo, descendo, descendo Então vai trampando nossa roça, salientando, aguentar calada Não vai subindo, não vai subindo, descendo, descendo Company v Только pra você Vamos lá, vamos lá, vamos lá E porque a gente atенд后, f0000, queira, se pode fazer Isso é uma coisa, eu não tenho Aaaaaaaaaaaahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Se vai, seu mano, com essa talapada Se vai, seu mano, com essa bela, rapa Cheせ, louca um bebê, não sai de cima Respeita o seu nome, sobreestima Sou mais, seu beijão, tô tontido Então vai ter, letra, 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 letra Tá alinhentando, aguenta a calada Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê transe, tudo isso sua amiga contou Eu vou sair por aí, tomar umas doses com os trutas Pra ver se a neurose passa, e eu esqueço essa louca Se a onda tenta levar, eu vou surfar igual Medina Nem sei na onde chegar, mas tá com marcha nas pistas Olá Mercedes, tudo bem? Como vai seu dia? Por gentileza, abre a janela desse carro Que eu quero apreciar a vista da favela Há quanto tempo que eu não passo desse lado É, que faz tempo que eu canto, ao mesmo tempo eu conto Mas isso não faz minha mente, sou carne e osso e humano E hoje eu bagunço com as louca, elas bagunçam comigo É nóis junto bagunçando, pediu isso que eu prefiro Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nóis vai viver na loucura Mó vida boa de artista Não quero mais saber do é se dá um compromisso As coisa passa e nessa leve eu fui embora junto Enquanto chora outros vem de lésio Enquanto os gora outros ora sai pra lá inveja Eu já paguei o preço de um dia até nada Já não pergunto o preço, se nóis tiver nóis paga De preferência sem falar que o pai tá na casa Chique de nave acelerei no conforto do Prada Pergunta e peça as nifeta quem é que te come bem Chama, aciona, anima que hoje eu ia pra virar par Nóis lucrando o tempo passa e ela chama de meu bem Sem amor, sem sentimento essas ideias não convém O boy, fala aí quem tá, é nóis Onde passa ela joga louca pra fazer o nome dela Cara de santa, mas na cama o bicho pega Vinte e dois anos de idade tocando um cavalo novo Deixa as louca apaixonada no nosso cheio de ser Fim de semana tá aí tem bari nóis já louca o dobro Fumaça na onde passa deixa a paz prevalecer Vamos cair na caça de alguns bilhão louco de nossa pintada Essa é a ambição contamos a bagaça Hoje eu tô forte, então eu ligar, então chama que eu tô no peão Na zona leste nós passou e brum Pergunta aí se você viu o menor em comum No giro louco com os maloca SP01 Nós toca nos altos, palante do povo por muito Deixa eles falar Nós tá fazendo dinheiro pra louca do gueto que tá pra embaçar Deixa eles falar Nós tá fazendo dinheiro pra louca do gueto que tá pra embaçar Campo minado, esse caminho, dinheiro e fama Atrai muita maldade pura Nós é o tapa na cara que eles temiam Nós é o bonde dos pé na porta quebrando as patrícia vida de pecados Passei, fui lá, voltei Moleque louco, brincado, furgando novo Tacando firme nas graduadas de odonto Com 19 tô bagunçando eles tontos Tô de jetta com tuto barulhando a nova do Delaboy Um salve pro baratata dizer passou veloz Tilton, onde que você tá? Por mais que eu não queira vou ter que te arrastar Tô de jetta com tuto barulhando a nova do Delaboy Um salve pro baratata dizer passou veloz Tilton, onde que você tá? Por mais que eu não queira vou ter que te arrastar Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Procura a tampa da panela enquanto eu não achar Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Uma vida boa de artista E ela me pergunta se eu tô bem toda vez Dessa vez qual mentira cê quer escutar Se tá tudo bem então ok dessa vez Daqui pra frente é melhor não ligar Lembra na semana passada tu brigando por nada Porque viu mensagem no Instagram de uma cavala E pra tu não valo nada Me tirou de babaca Daqui pra frente eu regresso e pra revoar E lá as puta me sufoca não tem medo de bandido Ouro na corrente e na fibela do meu cido Se envolve até o pescoço Mesmo que te sufoque nós não sabe socar força Coração tá calejado fala de amor não Fui alvejado que desilusão Tô maltratado E o gelo que cê me deu vai boiar no copo gelado Coração tá calejado fala de amor não Fui alvejado que desilusão Tô maltratado E o gelo que cê me deu vai boiar no copo gelado E o meu coração machucou você própria Em troca de carinho hoje eu te deixo no ódio Nem sei se eu posso Ficar nesse conflito Tô pra negócio e não ser o seu amigo Cheio de puta na Fernão Na Evoque do VT Cê só vai me ver vivendo comigo Não vai viver Na festa dos MC tem tudo que cê gosta MD bala bebida gostosa e famosa Favorecendo hoje consta e ela chama Mil motivos pra viver mas mil caiu na minha conta Sou da bagunça mas eu sou responsa Pela madruga na caça das onças Favorecendo hoje consta e ela chama Mil motivos pra viver mas mil caiu na minha conta Sou da madruga mas eu sou responsa Só se perguntar nem merece resposta Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Procura a tampa da panela enquanto eu não achar Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Uma vida boa de artista DJ Boy DJ Boy Passa visão Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra Na hora da foda é tá pra se amparar Henrique xinga de cachorro e seu tesão vai aumentar Tem que ser agressivo quando tá com ela Te xinga de puta dando murro na costela Eu gosto que machuca Deixa arder minha perereca Henrique me catuca Dando murro na costela Eu gosto que machuca Deixa arder minha perereca Henrique me catuca Dando murro na costela Dando murro na costela Essa Gabi é louca Henrique, Henrique me catuca Dando murro na costela Henrique me catuca Dando murro na costela Eu gosto que machuca Deixa arder minha perereca Eu gosto que machuca Henrique me catuca, dando um burro na costela Henrique me catuca, dando um burro na costela Me chama de puta Henrique, me chama de puta Henrique Vai, 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 vai Henrique empurra tudo né Empurrando tudo né Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra Na hora da foda, é tá pra se amparar Henrique xinga de cachorro e seu tesão vai aumentar Tem que ser agressivo quando tá com ela Te xinga de puta, dando um burro na costela Eu gosto que machuca, deixa arder minha perereca Henrique me catuca, dando um burro na costela Eu gosto que machuca, deixa arder minha perereca Henrique me catuca, dando um burro na costela Henrique me catuca, dando um burro na costela Henrique me catuca Dando um burro na costela Henrique me catuca Dando um burro na costela Eu gosto que machuca Deixa arder minha perereca Eu gosto que machuca Henrique me catuca Dando um burro na costela Henrique me catuca Dando um burro na costela Me chama de puta Henrique Me chama de puta Henrique Vai, vai, vai Puta, 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 puta Puta, 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 puta Puta, 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 empurrando tudo né Puta, 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 empurrando tudo né Vai balançando o ombro, fazendo o coraçãozinho Vai balançando o ombro, fazendo o coraçãozinho Joga a mão no talim, vai quebrando devagarzinho Joga a mão no talim, vai quebrando devagarzinho Ela já me ocupa, eu botei dentro Vou catucar, dando tapa no vento Ela já me ocupa, eu botei dentro Vou catucar, dando tapa no vento Ela já meu mundo vende dia fica da canovinha na loria Ela já meu mundo vende Ela já, ela já, ela, ela já meu mundo vende Ela, 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 ela já meu mundo vende Boca Duka, Boca Duka Ai, Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Fica de quad 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 Fica de quad